Quantas pessoas cometem erros por desconhecer a Palavra de Deus e aqui estou me referindo a quem está na igreja ou quem já se converteu, quem tem o nome escrito no livro da vida, porém não lê a Palavra de Deus, não tem conhecimento da Palavra de Deus, que é a única regra e feia prática que nós temos. E a própria Palavra fala lá em Salmos 119, 105, Lâmpada para os meus pés é a tua Palavra e luz para os meus caminhos. Então quem não lê a Palavra, que não tem contato com a Palavra, que não está sendo ministrada pela Palavra, então não tem uma lâmpada para os seus pés, não tem luz nos seus caminhos. Veja também Levítico 5, 17, onde diz, Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que não tenha se dado conta disso, será culpada mesmo assim e levará a sua iniquidade, ou seja, terá consequências. Então nós precisamos conhecer, alguém pode dizer, eu não sabia que tal coisa, tal prática é um pecado, é pecaminosa, não se deve ter essa prática. Então ela pode dizer, como eu estou tendo consequências se eu não sabia? E a Palavra diz que nós devemos saber, porque mesmo que você não saiba, ainda assim você terá consequências. Por isso, convém, como dizia um pastor amigo meu, há anos atrás, quando eu o conheci, ele dizia o seguinte, convém, tem coisas que nós não queremos, mas convém, tem coisas que nós não gostamos, mas convém. Convém, então, conhecer a Palavra de Deus e praticá-la. Veja um outro texto aqui, em Salmos 119, verso de número 11, Então devemos conhecer a Palavra de Deus, devemos praticar a Palavra de Deus. E no mundo que vivemos, a era do digital, do visual, de tantas informações, de bombardeio de informações e narrativas, muitas delas totalmente contrárias aos padrões da Palavra de Deus, àquilo que tem a ver com o cristianismo, precisamos, cada dia mais conhecemos a Palavra. Se desconhecemos a Palavra, teremos desvantagens. E aí, aplique-se também a Oséias 4 e 6, o meu povo, ou seja, Deus se refere ao povo dEle, está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento vem através também da Palavra de Deus, o conhecimento daquilo que é do reino de Deus. E outro texto que podemos também citar aqui é Mateus 22, 29, onde Jesus diz, Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Desconhecendo as Escrituras, não se tem acesso ao poder de Deus. Se tendo acesso ao poder de Deus, está-se aí propenso ao engano. E vemos o mundo que já é o maligno, em que o príncipe desse século, que é Satanás, só tem uma função, roubar, matar e destruir. Ele sabe muito bem fazer isso, afinal ele está há mais de 6 mil anos fazendo isso. Os mesmos espíritos imundos que enganaram Adão e Eva lá no paraíso, eles estão aqui neste mundo. Mas olha quantos mil anos de experiência para ludibriar e enganar o ser humano. E aí vem esse texto citado, João 10, 10. O ladrão somente vem para roubar, matar e destruir. E a continuação do texto é Jesus dizendo, Eu vim para que tenha vida e vida com a mudança somente. É possível viver essa vida com a mudança conhecendo a Deus através também da sua palavra. Pense nisso, reflita nisso, renova sua mente. Um grande abraço e até breve. Obrigado. 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 Obrigado.